Música 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 Para dar de calor Música Porque somos o South Música Música Ai, pulsa esperança Que viram desde sempre Já não vou estar sem ti, só no E te não é todo, meu amor E quero só o teu amor E te não é todo, meu amor E quero só o teu amor Seu filho, eu pego tudo Como tá senta às minhas E te não é todo, meu amor E te não é todo, meu amor E te causa Pode ter uma metade E te causa Uh-uh-oh Voz E te dar todo, meu amor Te dar todo, meu amor E te dar todo, meu amor E te dar todo, meu amor E que eu tô no 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 meu amor Te miro e me olho Como eu tô na minha vida E que eu tô no meu amor E que eu tô no meu amor E que eu tô no meu amor E que eu tô no meu amor